na minha frente ah 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 ai eu e o de leira velho nós e de leira velho malandragem velho malandragem malandragem nossa agora eu fui nerfado calma mato ele mato ele calma mas tem que ter calma velho tem que ter calma é o zrh velho a gente vai ter que cuidar do zrh nossa já cara não entrei na elétrica com o peçanha a gente fez luz e assim que a luz voltou o corpo tava lá então peçanha pra essa aqui eu sei que não é direita tá eu nossa muita gente não tem mais gente não tem mais gente eu vi o helen eu acho também o helen eu acho que eu vi também eu tô direta também mano o helen e de leira tá aonde foda-se tá aonde de leira o que isso ei eu tava indo lá pra câmera tava na câmera já eu tô comunicação mas você foi por cima ou por baixo eu fui por cima e o brown tá aonde pra direita alguém te viu brown você tava naquela galera ali toma você lembra eu tô pra direita tem uma galera lá eu não lembro de ter visto o rude não o brown não eu não vi o brown também você tava no navegamento não então você não vai me ver mano eu tô no navegamento mas tinha bastante gente passando ali o helen passou ali na acho que no O2 eu trombei com ele ele tava indo pra essa região não mas eu tô no navegamento mano ué navegamento ué navegamento navegamento é ali velho na direita sim mano o que eu tenho de informação é o que faz muito tempo mas eu não sei onde a pessoa foi parar foi o laux eu passei o cartão na dm vi ele indo pra storage daí ele ficou preso na storage aí tava fazendo as teoricamente né a fiação dali não eu não fiz fiação não aí você ficou preso ali na partinha não eu vi na storage aí eu vi o gão saindo pela parte inferior direita e eu fui pra comunicação cara mas assim esse negócio do rude aí dele falar que tá no meio onde tá muita gente ah você não me viu porque eu tô ali tinha gente ali mas tinha muita gente ali eu fiz sim ele já começa a criar um circuito pra tirar o cara errado já como tirar o cara errado cara não tô nem na cena não mas o galo ele não tava nesse rolê eu não tô nem na cena eu só tô falando que você tá se colocando num rolê Rudy você tá se colocando aí Brown num rolê onde ninguém te viu velho mano mas eu tava mano eu não vou mentir pra você e eu não vou te dar álibi velho eu só não dou álibi porque eu não vejo você veio ali esquerda comigo não foi? tudo bem a gente passou em frente e câmera e o Dillera falou que tava em câmera mas eu não vi ele ali você chegou a ver? não ele não tava lá mas ele falou que ele tava por cima ele tava chegando na câmera por cima eu falei que eu tava tá tá borrão perdão voltei voltei calma Dillera pegou aqui o boa velho Dillera pegou aqui o boa aí velho essa aqui do Dillera aí mano tipo assim existe uma suspeita perguntaram ali tá vindo por cima empurra que abre tá vindo por cima empurra empurra agora a gente vai ter que matar o Wally ali em algum momento tá ligado velho o Wally ele vai precisar ripar em algum momento velho uau o bicho ele fica velho o cara é CRH mesmo velho é o CRHzão mano o cara fica lá e foda-se velho nossa e acharam hein NA MINHA FRENTA olha foi Bürger e she saiu tem que ver o que o BichoNG Okay só pra lá que eu já to votando mano hey 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 peraí peraí ninguém vota ninguém vota rovanda né Ninguém mostra que você deve ser o Guilherme. Deixa o Dilera falar, deixa o Dilera falar. Fala aí, Dilera. Quem matou, quem matou? Quem? Louk Ass. Mano. Ele, ó. Louks. Fica tranquilo, porque eu tava na câmera. Eu vi o Dilera! Se fodeu! Eita, porra! Porra! Puxa o canso quando saiu, Dilera. Puxa! Eu já ia, mano. Olha o Dilera. Olha a abertura que ele fez, né? Caralho, Dilera! Eu achei que eu tinha reforçado. Eu fiquei empolgado, cara. Que engraçado! Se não fazer a coisa mais sincera possível. É, eu botei em mim. Tem um reverb na voz, velho. Oh, e dois votaram em mim, hein? Ganhei, desculpa, eu votei rápido. É, o que é empolgado. É, você confundiu o rosto com ele. Eu vou pegar errado o nome do cara e eu vou botar um 5 nele, viado. Puta, quase deu 5. É, dedo mole, hein, velho. Vamos aí, Dilera. Tchau. Mano, tá difícil agora, velho. Mano, a gente recebeu um upgrade. O foda é que... O foda é que fodeu, velho. A gente matou... Tipo, a gente não matou ninguém nesse rolê, tá ligado, velho? E aí vai pesar, porque eu não quis pegar a skill ali inicial, pá, não sei o quê. Aí... Nossa, e aí toma, velho. Você é um otário, Gauleza. Você é um otário, tá ligado? Cara, tô descendo das câmeras. A luz estava apagada, acendeu a luz, o corpinho da Jujuba no reator de baixo aqui, velho. RPi, velho. Mano do céu, hein? Peraí, peraí, peraí. É, um pouco da saída do... Da saída da elétrica um pouco pra esquerda. Ela tava como se estivesse vindo da elétrica ou indo pra elétrica. Cara, eu tô saindo da elétrica agora. Eu vi o Gauleis. Eu vi um pedacinho do Gauleis só. Eu não consegui... Então ela tava... A visão do impostor tá muito... Da tripulação tá muito pequena. Então eu só vi um pedaço do Gauleis. O corpo tava onde, Gauleis? É, ali na saída da elétrica. O corpo tava onde, Gauleis? Tava na saída da elétrica como se estivesse indo ou indo ou vindo do reator de baixo. Eu tô vindo das câmeras, velho. É, eu vi o Gaule nas câmeras, velho. Peraí, tu veio da onde, Gaule? Das câmeras, velho. Tinha alguém no reator aí. Quem que tava no reator? O reator... Tava o Laux no reator, velho. Só que o Laux, eu tô no mapa da DM, por isso que eu sei que tu tá no reator. Ah, tá. Então você não foi pra esquerda? Não. É, mas você é o ZRH. Tá sempre lá. Então onde é que tava? Então conta aí onde é que tava cada um. Se você tava lá, eu tô tranquilo agora que você sabe quem matou. O ZRH... O... 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 Você que tá no almoxarifado aí da empresa, conta pra gente. É. Eu tava na Elétrica, saí da Elétrica, agora vi o Gauleis ali, um pedaço de Gauleis. O Gauleis deve ter visto um pedaço de Jujuba morta. Exatamente. Laux tá no... Tá no reator. Reator. Onde é que tava o Rudy? O Mad B, hein, mano? O Mad B, fiz o... Sim, tá certo. Tem um buraco no Mad B. Peraí, Wesley. Caralho, ele lembra onde é que tá cada um, mano? É, então, não deixa nem eu falar, mano. É o... Praticamente o Big Brother aí. Ó, mas olha só. É, dá pra esquipar, dá pra esquipar. Agora, assim, não sou eu nem o Laux, que a gente que botou o Odileira pra fora, lembrem-se. Sim. Olha... Meu irmão. Meu irmão, velho. Só ter calma, velho. Só ter calma, velho. Mano, o Ellen, ele tá meio que em apuros, velho. Ele tá meio que em apuros, eu acho, Ellen. Porque eu matei onde não é, tá ligado? Ele pode ficar na DM, ó. Se liga aqui, ó. Os RH. Ó, tá vendo? Aparece só se entrou. Ela tá fora da elétrica. Nesses caminhos claros, o cara não consegue ver se tem alguém, tá ligado, velho? Não consegue ver se tem alguém. Então, teoricamente, tem uma zona morta que os RH não conseguem te pegar, tá ligado, velho? Então, a minha expectativa é que, velho, tentar fugir dos RH também, tá ligado? Dá, existe esse mundo que a gente foge. Nossa. Nossa, tem que chegar antes da galera, velho. Ué, os RH chegou na DM com coisa tocando, ó. Se liga. Ô, Rudy. Oi. Quando a gente se cruzou na storage, tu veio da onde? Hum... Na storage... Agora eu vou meter o look em cima dele, ó. Fica olhando. Eu vou meter o look. Mentira. Não vim na direita? Mentira. Agora, ó, vou ficar velho. Você não tá na esquerda agora, Rudy? Não, peraí. Ele tá falando da storage quando a gente se cruzou lá atrás. Não, eu tô falando quando a gente se cruzou. É um pouquinho antes agora. Não, fica quieto. Não, não, não. Eu tenho uma dúvida assim, ó. Eu tô chegando também pelo motor superior vindo da Mad Bay. Agora, o reator tá tocando. O Rudy, ele tá na elétrica de boa. Eu, a Pathy e o Lauque estamos indo resolver. E aí, o Ellie, ele tá indo lá no cartão e achou um corpo no cartão. Alguém metiu a posição aí, porque eu me lembro de alguém ficar no... Alguém na cafeteria, porque antes de apertar o corpo, eu abri o mapa. Então, eu estou passando... Eu tenho um reator debaixo esperando alguém pra fazer a sabotagem, mano. Eu estou... Eu tô no reator. Eu passei da cafeteria pela Mad Bay e estou no reator de cima, velho. Agora, minha dúvida é o seguinte. Se a Pathy tá fazendo rolê, o Rudy tá na elétrica, quem que ia resolver esse reator? Então, Gal, aí você vai me fazer desconfiar de você, porque eu tava no reator de cima pra fazer emergência antes da Pathy, inclusive. E eu acabei, estou falando de novo, Lauque. Eu passei pela cafeteria. Neste momento, eu estou na frente do reator de cima vindo da Mad Bay, velho. Mas você falou que eu tava dando rolê. Como assim? Eu não tô falando vindo rolê, Lauque. Eu tô falando o seguinte, velho. O reator tá tocando e o LA, ele reporta um corpo na ADM, tá ligado, velho? É isso que eu tô falando, velho. Eu não sei o que tá, mano. Acaba as tasca aí, vamos embora. Da cafeteria? Eu estava da... Do meteoro. Entendi. Acaba as tasca aí, gente. Nossa, e aí voltaram em mim, velho? É brincadeira, velho. Ah, lá. Mano, não tem como, velho. Não tem como que se entregou, velho. Vocês estão de brincadeira, velho. Mano, de brincadeira. Não tem como, velho. Hoje tá impossível, velho. É aquele mesmo negócio, velho. Não tem como, velho. Mano, cara, hoje tá difícil, velho. Sabe o que você se ferrou, Gaules? Hã? Você falou reator de cima. Você tava no motor de cima. E eu tava no reator de cima. Malminha, Gal. Aí tu me falou reator de cima. Mano, mano, cara, não... Mano, não tem como não, velho. Hoje tá difícil, porque assim, o reator tá tocando, alguém reporta um corpo dentro da DM, e é normal, velho. Saca, velho? Não tem lógica, cara. Não, eu concordo plenamente. Não tem lógica. E aí votam em mim, velho. Não tem lógica, senhores. Não tem lógica. Eu já discuti isso com vocês, velho. É por isso que eu parei de jogar o Amando, velho. Tchau, tchau.